Quem é que não sofre por alguém? 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 Esse alguém que me faz chorar e que me faz sofrer tanto assim, Deus meu Deus, tenha A piedade de mim, basta com que ela volte, viver sem ela será o meu fim, viver sem ela será o meu fim. De repente você vem dizer, que não sente mais nada, que o sonho é o meu fim, viver sem ela será o meu fim. Que acabou, e que já não dá mais prazer, você fala de amor, vem com um jogo de cartas marcadas, Como roupa somada que a gente se canta de dar. De repente você vem dizer, o que faz mais inscrito, e me joga na cara palavras, que fazem doente demais. Pande a porta e me deixa assim, sem saber o que eu faço de mim, sem saber o que eu digo pra mim, se você me deixar. O que eu faço de mim, sem saber o que eu faço de mim, se você me deixar. O que eu faço de mim, se você me deixar. O que eu faço de mim, se você me deixar. O que eu faço de mim, se você me deixar. De repente você vem dizer O que faz ser mais infindível E me joga na cara a palavra Que fazem morrer demais Mas a força me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu chego pra mim Se você me deixar É que eu posso amanhã Quando eu me levantar E não ter mais de um mundo Pra me aconhecar Só sentir seus atrasos Querer se apetar O que sempre foi Deus É que eu fico a saudade Quando ela chegar Se eu me der de uma forma Querendo me enxergar Quem é que eu posso Pra me acostumar A viver sem você É que eu posso amanhã Quando eu fico a dançar E não ter mais de um pouco Pra me aconhecar Não ter mais de um pouco Só sentir seus atrasos Querer se apetar Mas o que sempre foi Deus É que eu fico a saudade E quando ela chegar Eu me enxergo O amor está querendo me enganar É que eu posso pra me acostumar a viver Senhor 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 Senhor